Jesus Beats Yo! Que merda freestyle Meu nome é Jesus 2 Beat Tape coming soon Original volume 2 Beat Tape coming soon Ice Mixed Tape Yeah Coming soon Sensei volume Coming soon Ice Focado em ver o Melee E pôr a minha mãe no novo Cree Pago por essa week Desde sempre sonho a vencer a porra de honrar MC Negas fingem, outros apoiam Tentam gosto enquanto odeiam, menos escolham É mais chato falar enquanto estou no Hustles Teus baixam molas porque eles só relaxam Biz em matar rapas e instrumentais Gasta o cash sem marcas para pagar funerais Desses MCs que pensam que são os Guis Me mandaram buei de areia mas ainda estou aqui Estra a matar tipo Tony Montana Flow é dope e nem tô em Havana Querem me mencionar para me derrubar Só o sensei vou ter que lhes ensinar Brincas com fogo acabas queimado Tuas flores não se comparam com os meus Falam tanto do Ice vão acabar congelado E os mãos bradas não são como os teus Got all my real niggas on my back Só ver bifos vou com uns niggas na back Seja em Angola, Moçambique ou Tuga niggas Reconhecem quem fez e quem whack Infelizmente man tu te qualificas Não foste rápido então nigga tu ficas Vocês caem e fazem fitas Ao contrário dos meus bros aqui ninguém é maricas Fico ai umas barras abertas Pra quem quiser matar essa shit man That's me The remix Shine Just look it Quando apareço o desarrumo Não sou ilusionista mas te meto confuso El Chapo da Tuga rebento o rapluso Nessa merda passo por intruso Renegado assassino que dá tua carreira com uma cabada brada Tu não serves para nada nessa corrida mas não sai da estrada Porque o destino é o céu e tu rastejas no chão tipo uma lagarta And I love myself casado assim myself as a ídolo Logo eu não fodo por ti dos nigga fodo com rico Não te metas comigo se não sabes a sensação de lidar com o perigo Os teus eram certo agora estás sozinho Deve estar perdido os burrados Sou fracos aqueles a que chamas amigos A quem se chamas quando estás partido That's right És só uma gazela no meio de crocodilos Não vim para deixar o meu nome no rap game Vim para deixar o meu nome na lista de homicídios O estado crítico passa a estado bruto físico Para ver se confrontam-nos a gente lhe edificam os tipos de genocídio Ah mas tu pensas que és quem? Não sou o Drake mas leva esta merda dos 0 aos 100 Muito rápido tipo assassinato Três rondas e eu ganho Tipo Benfica está campeonando Tu és tri-derrotado tri-humilhado Deixa tua carreira cheia de pontos tipo tricotado Intimidado como o puto faria Porque man tantas tempos Tipos tempos ele deve sair da tapezaria E esses reprecheis de papel só mesmo na papelaria RÁ! Ui! Ai... Quero-te um conselho Não te leves muito a sério Porque ninguém leva Ninguém te leva a sério RÁ!